O que é tudo isso? Quem está batendo no tambor da guerra? Olha só você! Uma vikingur veterana de batalha. É o que a gente queria. E pra que vocês precisam desta guerreira veterana? Um dia, seremos os maiores guerreiros sob o nosso estandarte. Os escaldos vão escrever canções sobre a Alcateia. Mas temos que treinar nossas incursões. Vão invadir o inimigo? Então vamos à incursão. Três lobos e eu serei a quarta ao seu comando. Alcateia! Avante! Alcateia! Eles correram. Quatro guerreiros. Como quatro membros de um só corpo. Todos feitos para matar. Destruir. Eles chegaram no vilarejo. Com tochas, machados e lâmina de futebol. Prontos para o massacre. Para a guerra! As tripas deles estão todas para fora. Cheia de sede de sangue e de batalha. A grande lopa quebra tanto potes como corpos. Espolis! Belos espolis! Pestas de prata lotam a bolsa da grande lopa. Reunidas! A alta terra está em meio aos escombros do vilarejo inimigo. Nada resta senão os escravos a serem levados e o fogo da carnificina! Venha! E ajoelhe-se diante da sua líder, grande loba! Ah! Uma incursão bem sucedida. Sim! Com a sua ajuda, a gente acabou com o clã do corvo. O clã do corvo, você disse? Sim! Como nas histórias do Yau Kiyotvi. Um dia, eu vou ser como ele. Você é esse pior! Forte ao clã do corvo! Run! Jovens guerreiros de Kiyotvi, verei vocês sendo lobos em outro campo de batalha um dia. E aí, eu vou ser o clã do corvo! E aí, eu vou ser o clã do corvo! E aí, eu vou ser o clã do corvo!